Vocês me pediram pra comparar todos esses batons, eu acabei de contar e aqui na minha mão tem 13 cores de batons. Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer várias comparações de batons nude da marca Avon, porque vocês acharam parecidas, semelhantes ou muito idênticas, e esse vídeo tá baseado nos comentários de vocês quando eu mostrei a nova coleção ultramatte, coleção de nudes, que aliás, gente, coleção linda, maravilhosa, que está bombando. Vou ler comentário por comentário, aliás, você que sempre participa aqui, engajando, comentando, deixando seu like, se inscrevendo. E se você ainda não é inscrita, seja muito bem-vinda, tá? Se inscreve, tem vídeo duas vezes por semana, então obrigada a todas que estão sempre engajando. Então eu faço comparação de swatch de cores aqui no braço. Mas Dai, e nos lábios? Quero ver na boca como é que fica. Tem toda a resenha de cada cor que tá aqui que eu vou te mostrar, tá tudo aqui no meu canal, então por isso vai ficar na descrição. É muito importante falar, tá? A câmera que a gente grava pode influenciar, então, de uma pessoa para a gravação de outra. A tela aí do seu celular, quantos pixels, sabe? Cada celular é diferente, então a imagem pode dar um pouquinho de diferença, tá bom? Graziella Ferreira, um beijo, tá, Grazie? Dai, me tira uma dúvida? Claro. Esse nude Marsala é parecido com o Malva Ultramatte? Vamos ver, gente. Ó, lembrando que a nova coleção nude, ela tem essa tampa aqui, né, que é totalmente diferente, mas vocês já estão falando que comprou e que a Avon não tá mandando com essa embalagem. Fiquei chateada, gente, porque é uma embalagem linda e eu super queria que você tivesse também. Mas enfim, dona Avon, né, vamos produzir mais estampas lindas como essa. Olha, gente, muita, muita diferença. Aquele zoom de pertinho que vocês gostam. Ó, vou aplicar aqui, ó, esse batom lindão é o nude Marsala e aqui do lado eu vou passar o Malva. A coleção toda de Malva é maravilhosa. Gente, muita diferença. O Malva, ele é bem mais rosa e esse aqui, ele ainda tem a presença forte do marrom, que é toda a coleção nude, mas com uma pitadinha do rostinho, que é o Marsala. Esse comentário aqui, ó, teve uma curtida, mas teve, assim, muita gente comentando embaixo. Jabuti Underline Black Ops Corporation. Acho que eu falei certo. Ó, o nude marrom parece com chocolate ultramatte? Mais uma dúvida, porque o marrom da nova coleção é aquele mais profundo, tá? Muitos gostaram, muitos não curtiram, porque realmente é uma cor mais profunda, mais intensa. E pediu comparação com o chocolate ultramatte. Então deixa eu procurar, já peguei, ó. Então vamos ver se a bala é igual ou não. Gente, a bala tá parecida. Lembrando que eu tô testando junto com vocês aqui, neste vídeo. Nude marrom da nova coleção. Lindíssimo também, né? Alta cobertura, uma cor mais profunda. Esse aqui é o chocolate, também ultramatte. Passar aqui do lado pra gente ver. Se são iguais. Gente, eu achei muito parecidos. Vou reduzir um pouquinho o ISO aqui pra você ver. Ó. O que que vocês acham, hein? Nossa, esse aqui eu achei idêntico. Não sei aí em casa se o celular de vocês tá dando alguma diferença. Aqui pra mim, olhando na tela. E olhando aqui também, é aquele batom que se você já tem o chocolate, não acho que vale tanto a pena você pagar pra comprar. Esse aqui que é o nude marrom. O que que vocês acham? Concorda? Rita de Cássia. Um beijo, Rita. Ela perguntou aqui. Eu achei legal incluir. É um batom muito queridinho, muito procurado. O nude marsala é parecido com o taupe? O taupe é o taupe da MAC, que eu sempre falo sobre ele aqui, que é um batom maravilhoso, queridinho. Aquele nude perfeitinho. Nude marsala, novamente na jogada. E é um batom que foi muito pedido comparação. Vi que vocês gostaram dele. Original da MAC, ou MAC, como vocês preferirem chamar. Porque eu tenho também a réplica, mas claro que eu trouxe o original, né minha gente? Olhando aqui, tô vendo muita, muita diferença. Mas como eu falei, engana quando a gente aplica aqui. Então vamos lá de tira-teima, passando uma cor lado a lado pra te mostrar se é parecido ou não. Então, vamos de marsala. Esse é o taupe, que é uma cor belíssima, que é bem marronzinho. Mas vamos ver um do lado do outro. Bem diferente, hein? Esse é o marrom, um pouquinho acinzentado. Eu sou apaixonada nesse batom, mas ainda não foi dessa vez, tá? Não achei os dois parecidos, não. Anne Smith, que aliás eu acho o sobrenome dela super chique. Eu não sei se é Smith ou Smith. Comenta aí, porque você sempre comenta nos vídeos. E eu acho lindo o seu nome. Beijo pra você. Dai, se você pode comparar o nude rosé com o nude cacau, nude terracota com nude, nude marsala com boca. Olha o nude marsala aí de novo. Vamos voltar nele, então. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui na bala, não é que o bichinho tá parecido? Será que teremos uma surpresa de um dupe dentro da mesma coleção? Será? Comparação do nude marsala. E agora o batom boca, que também é ultra mate. Esse boca, perto desse, ficou um pouquinho mais rosé, mais rosadinho. Vocês conseguem perceber? Olha, eu tô mostrando em vários ângulos. Mas a diferença é mínima também, não é muito assim, não. Nude terracota com nude. Vamos ver essa comparação. Terracota, um é mais terroso, outro é mais marronzinho, será? Batom nude terracota, que é maravilhoso. Nossa, como eu gostei desse batom. Esse aqui é o nude, também da coleção ultra mate. Esse aqui eu também percebi diferença. E como eu falei pra vocês, já na bala, o terracota, ele é mais coralzinho. Bem típico do nome dele mesmo. E esse aqui não, esse aqui é qual, gente? Eu esqueci o nome. O nude. Esse foi o vídeo de comparação que eu fiquei com mais dúvida até hoje. Porque olhando assim, passa aquela dúvida e uma leve diferença. Esse aqui eu achei um pouquinho mais escuro e mais rosado. Já esse é mais coralzinho. Percebo diferença. Mas se você não percebeu, comenta aqui abaixo. Quero muito saber. Nude rosé com nude cacau. Nude cacau também é outro, muito queridinho, que foi de edição limitada de Natal. Dessa tampinha aqui, ó. Quem se lembra? Já te mostrei aqui no canal. Muitas estão enlouquecidas por ele, mas ele saiu. Gente, a bala é semelhante. Será que são parecidos? Ó, esse aqui é o novo, é o nude rosé. E esse aqui da minha esquerda é o nude cacau. Bala com bala, tem semelhança. Mas vamos ver a corzinha uma do lado da outra. Se for, vai ser um achado, hein? Só acho. Nude rosé com nude cacau. Uma surpresa positiva pra muita gente que tinha gostado do nude cacau. Esse aqui é o nude cacau. E esse aqui é o nude rosé. Olha isso. Tô te mostrando de vários ângulos também. Esse aqui é mais um também que eu achei. Se você tem o nude cacau, que é esse aqui, ó. Nude cacau. Esse aqui é um pouquinho escuro, mas é assim. Coisa mínima, sabe? Só de quem realmente percebe muita diferença. Aliás, Ana Smith, você é muito observadora, hein? Olha, nem eu tinha percebido isso. Eu amo essa observação. Eu sou super detalhista. E eu não lembro, é muito batom. Olha isso, gente. Regina Ribeiro, um beijo, querida. Voltei porque estou encafifada com o negócio. Eu amo quando vocês comentam assim, que eu fico mais encafifada querendo saber o que vocês estão comentando. No seu lábio, gostei muito também do nude bronze. Porque você disse que ele tem uma pegada cinzentada. Ele realmente tem e ele, ó, chuchuzinho. Lindo demais. Encafifada com o seguinte. Achei que o nude bronze lembra o vinho ultramatte pela pegada cinzentada. Ó, na minha última comprinha, eu peguei o vinho porque eu ainda não tinha. Então, já vou incluir aqui também, é claro, né? Vamos pegar aqui então, ó. Olha, a bala está muito diferente, tá? Esse vinho, ele é... Mais vinho? Não, brincadeira. Esse vinho, ele é uma alva mais escura que na bala. E esse não, ele é realmente um marrom acinzentado. Estou passando lado a lado, vocês estão vendo aí nesse momento se é igual, se não é. Vocês podem ver que a minha bala está novíssima. Eu acabei de comprar esse batom, olha, ainda nem mostrei para vocês. Gente, que cor maravilhosa. Imagina isso aqui nos lábios. Aí vocês vão falar, dá, essa aí você ainda não mostrou nos lábios. Então, acho que eu vou ter que passar nesse vídeo aqui para te mostrar, né? Que eu também quero saber. Esse acinzentado aqui, ó, é o nude bronze. Olha, diferentão um do outro. Totalmente diferente. Esse aqui, ele é mais violeta, um violeta mais contido. Já esse aqui, aquele marronzinho acinzentado, típico, clássico. Bora lá passar o vinho? Claro que eu vou passar, né? Vocês acham que eu vou deixar vocês aqui na curiosidade? Não vou, porque ainda vou gravar vídeo dele. Vai ter um update de ultramatte, mostrando todas as cores. Achei sutil, um violeta mais contido, mais light. Meio malva, meio lilás, aquela misturinha. Vou reduzir um pouco aí o ISO. O mesmo ISO que eu estou usando na comparação dos batons. Se você já gostou mais do vinho, já dá aquela printada aí no vídeo. Que quando você for fazer a sua compra, você sabe qual batom que vai te agradar ainda mais. Erlane, um beijo, minha amada. Me tira uma dúvida, por favor. Claro, esse vídeo é para tirar as dúvidas de vocês. Então, por isso é bom você sempre comentando que quando acumula muitas dúvidas, eu venho cá e gravo. Esse Marsala... Eita, Marsala, querido. Parece com o nude do dia dos queridinhos? Achei parecido. Não sei se foi só a minha impressão. Muito legal, né? Porque a linha queridinha é uma linha que eu amo. Essa linha aqui, ó, para quem não sabe, tá? Da embalagem vermelho. Ele tem o acabamento semi-mate, tá bom? Então, aqui a gente está falando de batom ultra-mate, que ele não é tão seco assim. Mas, esse aqui ele tem mais brilho. Então, se você gosta dessa textura, olha que legal. Vamos ver se ele é parecido, né? Qual foi a cor, gente? Marsala. Nude Marsala. Esse aqui é o nude do dia. É um batom maravilhoso. Toda vez que eu uso, vocês me perguntam. Olha esse até eu estou curiosa. Olha a bala. Esse aqui, ó, coleção queridinho. Que olhando aqui na bala até achei parecido, mas vamos ver. Uma do lado da outra. Nada a ver, infelizmente, tá? Bem diferente, olha isso. Não são parecidos. Tirando o brilho, é claro que o acabamento é diferente um do outro, mas a cor, esse aqui, ele é mais violeta, mais rosinha, diferente de uma sala, um bem diferente do outro. Esse aqui com vinho, será, gente? Que é o mesmo tom? Vamos passar aqui um do lado do outro? Quem sabe? Será? Não, o vinho, ele é mais escuro. Talvez o que se aproximaria até mais do que esse aqui que vocês me pediram, olha. Mas ainda assim é diferente, ainda acho esse mais claro e mais rosado, diferente desse vinho, que ele é mais violeta. Mas vamos lá pra próxima. Próxima. Cadê, gente? Já acabou? Gente, acabou. Eu tô aqui tão empolgada, achei que tinha mais. Mas não, eu mostrei todos pra vocês. Tô até repassando pra ver se eu não esqueci de ninguém. Se mais alguém me mandou e não apareceu nesse vídeo aqui, ou é porque eu não vi seu comentário e passou batido. Ou é porque eu ainda não tenho a cor que você pediu pra comparar. Uma coisa que pediu muito também lá naquele vídeo, daí compara essa coleção nude com a anterior. Gente, eu não tenho a coleção anterior. Eu tenho, assim, as outras cores que já eram nude, que estavam no catálogo, não sei se é essa que vocês estão falando. Ou se tem uma linha específica só de batom nude. Comenta aqui, me orienta, porque realmente eu tô por fora, não sei. No mais, se você gostou desse vídeo, dessa comparação, deixa muito like, minha filha. Muito, muito, que esse vídeo dá aquele trabalhinho. Apesar de eu não passar nos lábios, eu olho, printo o comentário de vocês. Olha aqui um por um, cato tudo, compro o que eu não tenho pra trazer a resenha, que eu gosto muito de trazer esse conteúdo e essa informação pra vocês. E também porque aí a gente não compra um batom que é repetido ou outro, né? Porque acontece. Eu sempre pego as linhas completas pra trazer e dá aquele... A gente fica chateado quando é uma cor muito parecida com a outra. Nesse caso aqui, o que você achou? Teve uma cor muito parecida, muito idêntica? Comenta aqui, que eu quero muito saber. É muito importante o seu like, seu engajamento nos comentários. O YouTube entende que se você tá gostando do meu conteúdo, deixando seu like, sempre compartilhando, comentando, ele vai passar a recomendar pra mais pessoas. E assim, nosso canal só cresce. Eu consigo trazer cada vez mais conteúdo diversificado aqui pra vocês. E aqui ao lado, eu vou deixar passando mais uma comparação de batons. Que se você gostou desse, certamente você vai gostar desse vídeo aqui também. Clica aí pra você continuar juntinho aqui comigo no canal.